Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme E o meu nome é Agne E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal! Então gente, temos uma ótima e uma ótima e maravilhosa novidade pra contar pra vocês Top, hein? Notícia maravilhosa pra você, hein? Exatamente! Que Portugal facilitou pra você tirar os seus documentos Muito bem! Parabéns, Portugal! Ajudando a gente aí, os imigrantes, sofredores Gente, como vocês sabem, pra tirar o NIF é um pouco mais simples, né? Amor, então o pessoal tinha muita dificuldade pra estar tirando o NIS, né amor? Que no caso é a Segurança Social, certo? Exatamente! Então gente, antigamente precisava, né? De arrumar um trabalho Sim Que dê contrato pra poder conseguir tirar a Segurança Social pra você Ou abrir atividade Ou então abrir atividade Exato Agora, não é preciso nada disso Portugal facilitou a vida do imigrante Uh! Graças a Deus por isso, obrigado aí O país tá sempre ajudando a gente, né? Sim Abrindo as portas E a gente tá muito feliz de poder estar compartilhando essa novidade pra você, né? Que tá se planejando a vir pra Portugal Ou você que acabou de chegar, né? Sim E ainda não tem esse documento, que é a Segurança Social Bom, vamos parar de enrolação e vamos explicar Primeiramente eu vou falar do NIF, tá? O NIF continua sendo daquela forma Pelo menos aqui em Leiria, tá? Isso Como eu já falei em um vídeo atrás Em Lisboa, tivemos alguns inscritos que falaram que estavam dificultando Mas aqui em Leiria Não, ainda não Tá tudo normal Exatamente Aqui em Leiria, gente, a gente precisa mesmo É do passaporte, né amor? Isso O comprovante de residência do Brasil, certo? Certo E um representante pra assinar, certo? Exatamente, somente isso Pelo menos aqui em Leiria Bom, e agora a novidade, quer falar você? A novidade Do NIS Do NIS é que a pessoa não precisa de ninguém Não precisa pagar nada É gratuito É isso mesmo que você ouviu, brasileira adora ouvir isso, né? É de grátis É 0800 É gratuito, galera Vai precisar do requerimento Você vai preencher esse requerimento Que é um formulário É um formulário de atribuição da Segurança Social Você pode preencher presencialmente ali na Segurança Social Ou se você achar melhor, você leva para a sua casa E na sua casa você preenche com calma, entendeu? Fica a seu critério aí Sim Você também vai precisar de uma cópia Ou uma xerox Sim Do seu passaporte brasileiro E mais o quê? Também, gente Do seu NIF Né? Vai pedir o original pra eles olharem Mas vão ficar com uma cópia também Tá bom? Eu não sei se já tem que levar a cópia Ou eles tiram a cópia na hora Não sei também Mas se calhar é melhor você levar, né? Como eu sempre falo Erra pra mais E o mais legal disso tudo Não precisa de ninguém pra assinar, gente Então eu fiquei bem feliz com essa notícia Porque não precisa de ninguém pra assinar Ou seja, tá mais fácil do que até o NIF, né? Que você ainda tem que arrumar alguém pra assinar, né? Isso Pra quem não sabe, o NIF é o número de contribuinte, né? Como se fosse o CPF aí do Brasil É muito importante você ter o NIF aqui E o NIS A Segurança Social O NIS, que é a Segurança Social Como se fosse o nosso... INSS INSS, exatamente Né? Que é mais fácil aí pra vocês entenderem Bom, esses documentos são necessários pra que você esteja trabalhando Então, graças a Deus, tem essa facilidade agora, né? Isso, você precisa trabalhar E você precisa contribuir com o país Pagar os seus impostos Sim, gente E tudo mais pra você também ter direitos Sim E aí, através desses documentos Você abre a sua continha no banco E a vida começa a fluir Então a gente tá bem feliz dessa novidade, tá? O que que acontece? Como o Guilherme falou Não paga, é de graça Você não precisa de ninguém Você faz sozinho Você precisa de alguns documentos que você já tem Dá pra você já tirar o NIF No mesmo dia ir lá na Segurança Social tirar O seu NIF Gente, conhecemos já pessoas que já se beneficiaram Né? Dessa lei aí Dessa nova facilidade, né? Não sei se é bem uma lei Mas essa facilidade que Portugal deu, né? De tirar o NIF Já conhecemos Já sabemos também que sai na hora Né? Pelo menos o relato dessa pessoa Porém, eu vou citar uma pessoa Que me deu essa informação também no Instagram Eu queria agradecer Eu e Agnes, né? Agradecemos a Ana Cristina Jordão Porque foi através dela Que deu essas informações pra gente No Instagram Sim, gente Eu vou deixar o print aí Que ela falando comigo O que que acontece? Eu e o Guilherme A gente tem trabalhado bastante Então a gente não tem acompanhado a fundo as notícias Sabe, gente? A gente vê uma notícia ou outra Não consegue ficar por dentro 100% Então ela me mandou uma mensagem No direct, tá? Eu falo que eu demoro Mas eu respondo E lá no direct ela falou Olha, Agnes Aí vai ficar o print pra vocês leem Ela me dando essa informação E eu falei Poxa, muito bom Muito obrigada E aí eu fui procurar realmente saber Que também Nossos conhecidos que chegaram aí A gente fez um vídeo com eles O vídeo vai sair depois Porque a gente quis passar esse vídeo aqui Que a gente tá gravando agora Na frente de tudo Porque é uma informação muito necessária Né, amor? Então a gente conversou aqui E falou Ah, passa logo na frente Pra todo mundo saber Dessa notícia Dessa informação Sim, exatamente E gente Querendo aí também, né? Alertá-los Que Já que eu falei que é gratuito, né? Porque tem muito brasileiro Que cai em golpe, né? É verdade Tem muitos brasileiros Ou até outras nacionalidades De pessoas que estão aqui em Portugal Que eu fiquei sabendo Que cobram até 150 euros Né? Eu acho isso um absurdo, gente Sim Quando você estiver aqui em Portugal Você vai saber que 150 euros É muito dinheiro Olha Nossa compra do mês, por exemplo, né? Quanta coisa a gente compra Então assim, gente Você mesmo vai fazer tudo sozinho É só você ir na Segurança Social Pegar ali a folhinha Preencher Sim E você vai fazer tudo simples, gente Não precisa pagar ninguém Entendeu? É tudo rápido No caso dessa família Que são nossos amigos Da Renata Do Francisco Do irmão Raimundo Também que nós conhecemos A gente já fez um takezinho Que vai sair depois Como eu falei Eles conseguiram até fazer na hora Que a Renata nos explicou Mas como ela estava correndo Ela falou assim Olha A menina da Segurança Social Me falou que eu preenchendo isso aqui Eu já saio com o NIS na hora Só que como eles estavam resolvendo As coisas que eles acabaram de chegar Eles levaram o formulário para casa Preencheram com calma Para não errar Depois voltaram para a Segurança Social Entregaram o formulário E já saiu o número do NIS deles Tá bom? Bom Essa é a nossa inscrita E seguidora do canal A Ana Cristina Jordão Ela estava falando comigo E ela falou que no caso dela Ela preencheu E só conseguiu pegar o número No dia seguinte Mas gente Independente de sair na hora Ou sair no dia seguinte É uma grande facilidade Com certeza Uma coisa que demorava De 3 a 4 meses Antigamente E agora ficar pronto Na mesma hora No mesmo instante Ou até no outro dia Dependendo da localidade Eu acho que já é um grande avanço Com certeza Porque você não vai precisar Da empresa que te contratou Tirar Que vai te facilitar Até você arrumar um emprego E também você não vai precisar Abrir atividades Que era o jeitinho Que as pessoas estavam Tentando, né gente? Para tirar o NIS Para conseguir o trabalho Porque muitos patrões falam Olha, eu só contrato Se você tiver os documentos E aí você perdia A oportunidade de trabalho Isso Então agora você conseguiu Essa facilidade De estar conseguindo Primeiro os seus documentos Para depois estar podendo escolher Até um trabalho melhor Exatamente Agora abrir um leque De opções Exato Para quando você chegar No país Você tem mais oportunidades De trabalho E com isso Vocês também tendo Esses documentos E sendo contratado Você vai poder fazer A sua manifestação De interesse E está aí Caminhando para a sua residência Em nome de Jesus Tudo dando certo Para você É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessas informações Entendeu? Sim, gente O legal facilitou bastante Tanto na parte De tirar carta de condução Quanto na parte agora Da segurança social Então o país está vendo Que precisa dos imigrantes Estarem aqui Para trabalhar Para contribuir E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Acho que a gente merece O seu like Sim, gente Compartilha esse vídeo Para todos os seus amigos Que pretendem vir para cá Ou você que já está aqui Se você gostou Compartilha com a família Um grande abraço Para todos Que Deus abençoe Gente, muito obrigada Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente